E o Fato em Debate, a nova TV Destaque, está aqui na região do aeroporto, perto do Hotel Puma, onde estão localizadas várias empresas que fazem locação de carros. Nós estamos aqui na frente da Unidas, onde por volta de 10h30 da manhã, iniciou-se aqui um incêndio, na loja onde o pessoal faz as locações, e que acabou se estendendo para vários carros, como você pode ver ali, vários carros queimados. E a gente, pelo que a gente está apurando até agora, não se tem ideia de o que deu início a esse incêndio. Eu estou aqui com uma pessoa que acompanhou tudo, o Michael. Você viu como começou o incêndio, como é que foi o negócio? Eu estava parado no veículo aqui, eu sou taxista, e o fogo iniciou ali atrás. Segundo o pessoal disse, é a parte do gerador. E nós saímos correndo para tentar ver se conseguimos apagar o fogo. O pessoal daqui da localiza também veio com os extintores, nós pegamos os extintores, começamos a jogar para tentar apagar o fogo, mas quanto mais jogava, mais o fogo se alastrava, porque parece que estourou o gerador, nesse gerador tem diesel, né? Então o diesel escorreu e acabou incendiando por tudo aí o local. Aí nós tivemos que nos afastar e tentar tirar os carros mais próximos, e as pessoas saíram todas correndo. E foi isso, até chegar os bombeiros, chegou o pessoal da Gru Airport, que deu o primeiro suporte aí no incêndio aí, né, para tentar apagar, e depois chegou o corpo de bombeiros logo em seguida. Obrigado, Michael, obrigado mesmo. Bom, a gente vai mostrar aqui para vocês, olha, aqui você tem, onde então ele disse que deu o princípio de incêndio, né, podendo ser do gerador. E aí você percebe, olha, está vendo, ali tem duas caixas ali que lembra que deve ser o gerador. Ali foi que ocorreu o segundo, essa pessoa, o Michael, que viu, deu início ao princípio de incêndio. A gente vai pegar um outro ângulo para mostrar mais quantos carros, vários carros foram afetados, como disse o Michael. O diesel, né, ali, olha, mostra ali, olha. Ali a gente tem bastante água jogada ali na frente, olha, perto daquele carro branco ali, olha. Esse molhado que está aí, na verdade, jogaram produtos, né, para poder o quê? Para conter o incêndio, porque, pelo que ele disse, esse fogo foi em direção aos carros com o diesel, né, pegando fogo. E a gente percebe que não foi um incêndio de pequenas proporções, vários carros queimados. Graças a Deus, ninguém ficou ferido nesse incêndio. A gente já falou, já com um pessoal aqui da Unidas, que não pode falar para a televisão, mas, no entanto, já vai divulgar uma nota em breve para falar exatamente isso, que ainda não se tem ideia do que deu início a esse incêndio, e que o prejuízo foi apenas material que todas as pessoas conseguiram serem removidas a tempo para evitar maiores tragédias. A gente percebe agora que o pessoal ainda continuou com o movimento, que ainda existem outros carros que não foram afetados por esse incêndio. Mas, infelizmente, a gente constata, então, né, essa cena desoladora desse incêndio e que aconteceu aqui na Unidas Aluguel de Carros, na região do aeroporto. Bem, a gente pode ver aqui, olha, o tamanho do estrago que foi feito, olha. Ali, como eu disse, onde o gerador deu início de incêndio, como você vê até pelas imagens que nós conseguimos aqui, com pessoas que tentavam até remover os carros que ainda não haviam sido incendiados, e que também tentavam, de alguma forma, tirar as pessoas daqui, olha. Nas imagens você vê que realmente começa aqui o incêndio e se alastra, olha. Está vendo aqui, olha. E vai se alastrar. Gente, é uma quantidade imensa de carros. Não precisaram um número, mas é perto de 60 carros, aquilo que a gente levantou, porque ele foi se estendendo em direção ao lago. O que a gente percebe aqui, no entanto, é que ali nós temos outra localiza e que a gente reparou que tem um dispositivo ali para fazer abastecimento dos carros. E o único bombeiro mais próximo aqui é da Grua e Porte, que não é tão perto assim. É uma cabine geradora dessa daqui, olha lá. Mostra ali, olha. É uma cabine geradora praticamente como essa que está em funcionamento e que pode ser que tenha sido a partir desse gerador que causou o incêndio. Você vê que a fumaça preta é a fumaça do diesel queimando também, os pneus dos carros, o combustível dos carros. E a gente percebe que é bastante complicado aqui, porque a gente tem todo um sistema... Vem aqui, Rafael. É preciso que o pessoal tenha um pouco mais de cuidado, porque a localiza é maior aqui e ela se estende em direção ao aeroporto. E aí a gente tem, não sei o que é aquilo lá, aquele armazenamento, se é de combustível ou do que seria, mas a gente percebe que falta alguma coisa de mais forte aqui, de mais densidade no que se refere à segurança. Mostra lá, Rafael. A gente não sabe o que tem lá dentro, não sei se é combustível ou o que é. Mas a gente percebe que tudo isso aí que está aí, está vendo? Faz divisa com a localiza. Se era uma empresa dessa daqui, um incêndio se alastra, o sistema demorou, queimou tanto carro, porque o Grua e Porta, até chegar aqui, mais o bombeiro de Guarulhos, demorou um tempo. É a nova TV Destaque mostrando o que acontece na cidade, porque Guarulhos se vê aqui.